O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, a Gi vai ter que salvar uma sereia que perdeu a sua cauda! Ai, sereia! O seu cabelo é tão lindo! Obrigada, Gi! Você também é muito linda! Tchau, sereia! Amanhã eu volto! Tchau! Já ia esquecendo! Toma aqui o seu presente! Obrigada! Tem mais? É claro, sereia! Toma! Beijinhos! Ai, que fome! Eu não aguento mais comer óleo de monstro! Nem cocô de cachorro! Ah, essa não! Cebola de novo! Eu dava tudo pra fazer uma bela sopa de sereia! Vou atrás de uma! Minha vassoura! E lá vamos nós! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou! Vem brincar de sonhar num lugar encantado feito de muito amor! Muito bem, eu sou o Lucas! Quero dividir com você! Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia pro sonho acontecer! Aqui, você pode viver o seu sonho! Nossa! Hoje eu acordei tão linda! Já tá sempre me amadoixonado em um bom jeito de continuar! calibrar de dois mal tuiner em português e seu esperto! Foi feito de alguns bar circumcitar números 'vesem tanto asossexuை. Tchau! Mocinhana-se-se em seguiu! É uma coisa de qualidade por parte e bitterness agora! Vem! Vem! Seu povo é minha calda! Vem que eu vou fazer uma sopa! Não! Não! Vem! 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 A minha calda! A minha calda foi destruída! A minha calda foi destruída! calda de uma sereia e eu vou fazer uma bela sopa sopa de sereia sopa de sereia agora eu preciso de outros ingredientes pra deixar a sopa de sereia muito mais saborosa de suprê de supridão estão aqui vamos ver um por um um por um pra nós chegar o primeiro ingrediente pra você deixar sua receita de sopa de sereia consistente use um belíssimo ovo de dragão e agora um boneco do lucas neto valeu valeu vai ficar gostosa minha sopa de sereia mas gente eu adoro esse dentinho de um parente meu cebola pra temperar agora meleca de monstro gostoso e por último o ingrediente principal a calda da sereia para sopa de sereia eu vou comer tudinho merda da sereia ih não que eu trouxe pra você comer uma carinha e eu também trouxe sobremesa, olha o tamanho desse chocolate ué sereia, por que que você tá chorando? acontece que eu eu já sei, ai você tá com dor de barriga porque você come muito e agora? não acontece eu já sei, você tá chorando de emoção porque minha comida é muito boa, eu sou uma ótima cozinheira não eu sou uma péssima cozinheira não acontece que uma bruxa levou a minha cauda a sua cauda? deixa eu ver ai agora ai deixa eu ver será que você ainda sabe nadar? sabe? aqui vem sereia e agora? o que será de uma sereia sem cauda? foi tudo arruinado calma sereia eu vou lá naquela bruxa agora e eu vou de sereia aquática arruinado imagina fracass desafios sean um mater que fraque que il Ficou pronto! Ai, que maravilha! Uma sopa de sereia fresquinha! E agora, o último ingrediente para dar o toque gourmet. Marshmallow! Porque eu adoro um docinho! Um aqui! Um, dois, um e três! E esses aqui eu guardo para comer de noite! Venham, venham! Abri o novo restaurante da bruxa! Que serve a famosa sopa de sereia gourmet! Venham, venham! Monstros! Pois não! Ah, sim! Fui eu mesmo que fiz! Cem reais! Cem reais! Obrigado! Já vamos lá! Está aqui! Ah, realmente é uma delícia! Obrigada! Próximo! Próximo cliente! Atenção, monstros! Lobisomens! Vampiros! Venham! Venham comer! A sopa de sereia da bruxa! Ai, a sopa gourmet de sereia! Olá, seu monstro! Tudo bem com o senhor! Vejo que só tem um molho! Provavelmente usei o outro na sopa! Não sei o que é a sopa, mas está com fome! É cem reais! Muitíssimo obrigado! Dinheirinhos! É aqui! Delicice! Obrigada pela preferência! Vai! Vai! Tem outro! É! Próximo! Próximo! Vamos, gente! Estamos vendendo tudo! É sucesso! Olá, dona bruxa! Olá, senhor ogro! Fiquei sabendo que aqui tem a melhor sopa de sereia de toda a Floresta do Perigo! Sim, sim! Quanto custa? É cem reais! Cem reais?! É uma pequena pagatela! Olha, infelizmente não vai dar porque eu só tenho duzentos! Serve! Janto! Aqui! Passa pra cá! Senhor ogro! Um prato especial! Tem marshmallow! Peraí! Isso é propaganda enganosa! Essa sopa aqui não presta! Está dura! Olha só! Isso não é sopa! Parece até um pudim! O senhor não entende nada de sopa de sereia! São as escamas da sereia! Fora! Fora daqui! Sai! No meu restaurante, o cliente nunca tem razão! Próximo! Próximo! Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Eu vou acabar com essa bruxa! Eu estou rica service!! Eu estou rica! é um sucesso! Eu vou pra Disney com Lucas Veto! Rica! Rica! Então é isso! Ela tá vendendo sopa de sereia! Vou ouvir como está minha sopa de sereia! Ah! Está acabando! Preciso capturar mais uma sereia fresquinha! Então você quer uma sereia, é? Quero! Então vem aqui me pegar sua bruxa malvada! Sinto cheiro de bebezinha fedorenta! Só quem me chama assim é o meu irmão! Grito da sereia! Ah! 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 Me dei mal! Da próxima vez eu vou fazer sopa de unicórnio! ai! 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 Tadinha da sereia! Ai! 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 Ui! Ai! Ah! Oi! Ai! Tchau! Bebezinha fedorenta! Calma sereia, não chora! Como é que eu não vou chorar? A bruxa leva a minha cauda! Você recuperou a minha cauda? Não! Ei, eu não recuperei a sua cauda! Eu peguei essa daqui, olha! Ela é linda! É amarelo igual a Doutor, é amarelo! Sim! Obrigada, Gi! Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Sou sereia e tenho amigos Amizade é meu maior tesouro Vale mais que prata Mais que ouro Amizade tem que ter valor É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Acontecer